Na última sessão, temos que saber o que ele sabe e quem mais sabe, um segredo que pode mudar o destino do mundo. Isso é a vida, se não cuidar bem disso, vai morrer. Um jornalista investigando uma perigosa conspiração. Você não faz ideia do tipo de pessoas envolvidas. Pela primeira vez na televisão. Saia daqui antes que te vejam comigo. Quarta fase, a humanidade refém do medo. Hoje, 11 da noite, na última sessão. A humanidade refém do medo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL